Oi, eu sou a Lívia Mari Jepsen, Angel Therapy Practitioner, no site www.mycrystalangel.com E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o portal 12.12.12 e sobre o fim do calendário Maia, que é no dia 21 de dezembro de 2012. As pessoas estão muito preocupadas, estão me mandando um e-mail, querendo saber minha opinião, que os meus anjos falam sobre isso, se vai ser o fim do mundo, se vai acontecer uma catástrofe, se vocês precisam se preparar, então esse vídeo eu estou falando já para falar para todo mundo de uma vez só e fica bem mais fácil de entender, então vou te passar as minhas canalizações que eu vejo nas minhas leituras e no meu trabalho a esse respeito. Então a primeira das coisas que os anjos dizem é que o mais importante de tudo, se vai acontecer uma catástrofe ou não, isso não é o que é importante, o mais importante é o que a gente pode fazer quanto a isso. Porque eles falam isso um pouco, e se não tem nada para acontecer? E daí fica todo mundo pensando que vai, que vai a gente mesmo com o nosso poder da mente, a gente pode criar alguma desgraça para acontecer. E da mesma forma, ao contrário, eu comecei a estudar bastante as profecias de Nostradamus, porque o pessoal praticamente estava muito preocupado, então eu me senti na obrigação de fazer isso. isso. E quando eu fui pegar os versos que ele estudava e tudo, e pegar um pouco da opinião dele, ele mesmo não entendia como aquelas visões vinham, e claro, muitas estavam corretas, mas ele acreditava que as profecias poderiam ser mudadas. E essa razão que os anjos falam, olha, esse é um futuro provável, os mestres também falam, esse é um futuro provável, a gente pode mudar, né? Eu gostaria de lembrar também que o Nostradamus tinha falado que, do cometa, que, do esteroide que ficaria no ano passado, e acabou não acontecendo. Então, a gente não, então, das duas uma, ou a profecia dele é passível de erro, ou a gente, as nossas orações conseguiram mudar aquele curso. Então, isso que é importante. O que os anjos querem é que a gente pare de ficar pensando besteira. Primeiro de tudo, essa é a coisa mais importante. Segundo, os mestres xamãs, maias, até eu não tive a oportunidade de conversar com eles, mas quem conversou foi a minha mestre Durin, ela foi conversar com eles, e esse final é só um final de um calendário, como é um final de calendário que a gente tem no dia 31 de dezembro, não é o fim do mundo. Tem outras transformações também acontecendo no planeta, mas que não tem nada a ver com esse final do calendário humano, é porque a Terra passa por ciclos mesmo, é como se a gente, no sistema solar. Então, a gente tem primavera, verão, outono, inverno aqui, e a mesma forma acontece no sistema solar. Então, nós tivemos, a Terra esteve no inverno durante milhares e milhares de anos, e agora está começando a entrar na primavera. Então, claro, a gente contribui para o aquecimento, o superaquecimento da Terra, a gente contribui com a poluição e tudo, mas aconteceria de qualquer forma, provavelmente uma escala um pouco menor, mas também aconteceria da mesma forma o aquecimento da Terra, porque nós chegamos mais perto do Sol mesmo, estamos chegando mais perto, está ficando mais quente, a gente está ficando, é a primavera chegando. Acontece também de algumas, de uma maior atividade vulcânica, lógico, porque está mais aquecido mesmo. Existe também, a gente pode ver novas bactérias ou novos micro-organismos que antes a gente não conhecia, porque no Brasil a gente não vê tanto, porque não tem tanto a estação bem definida como tem nos outros países ou aqui nos Estados Unidos. Então, a gente vê aquela coisa, aquela diferença incrível assim na primavera, porque se sai daquele inverno que não tem folhinha na árvore, não tem verde, está tudo cinza e de repente começa a sair um monte de flor, fica tudo colorido, todo mundo fica mais feliz, sai o sol, o verde começa a aparecer, as florzinhas, as cores. Então, é isso que acontece, tudo fica dormente. Então, você olha para a árvore, você acha que ela está morta, mas na verdade ela está viva, só está dormente. Da mesma forma, os ursos entram na hibernação, é a mesma coisa. E na primavera, eles voltam. Então, é isso que está acontecendo. Então, já teve alguns casos que o pessoal fala que tem alguma nova bactéria que entra pelo nariz. Não, isso daí é verdade. Vocês falam de tomar cuidado em lagos, água doce, que é água quentinha, para tomar cuidado com o nariz, colocar alguma coisa para estar para o nariz, porque aconteceram alguns casos aqui nos Estados Unidos já. Então, mas não é que apareceu uma bactéria nova. Isso é uma coisa que já existia, já estava dormente e voltou, está acordando. Então, conforme os milhares de anos vão passando, então podem aparecer novas coisas também. Mas isso é uma coisa natural da Terra. Estamos chegando perto do sol. Então, o que acontece nesse dia, dia 21 de dezembro, é um alinhamento. Existe um alinhamento, lógico que a gente está mais próximo do sol. O que a gente está mais facível de acontecer são solar flare. Solar flare, que vocês chamam de tempestade solar. São aqueles bafos do sol, assim, né? Então, esse tipo de coisa não é que vai acontecer naquele dia. Isso, na verdade, já está acontecendo. A gente já tem solar flare, há muito tempo sempre vai ter. O que está acontecendo é que está aumentando um pouco mais, porque a gente está ficando mais próximo do sol, tem o alinhamento dos planetas, tudo. Então, isso acontece mesmo, né? Pode ter mais. Teve, até já comentei em um dos meus celulares de rádio, que teve um celular flare, e daí o rádio parou completamente. Então, todo mundo estava ouvindo, parou, e depois, daqui a uns segundos, voltou. Então, pode levar alguns minutos, né? O que acontece é que pode parar eletrônicos, que é uma energia magnética do sol que é transmitida, né? E os eletrônicos podem travar, pode parar e depois volta. alguns lugares pode demorar mais, ou, sabe, pode ser uma hora que fica esse eletrônico. Então, é, isso é uma coisa legal para saber, para você se preparar, para você ter sempre mais velas em casa. Isso porque pode ser que acabe força, pode ser que os seus eletrônicos parem. Então, não dá para a gente ficar totalmente dependente do eletrônico, porque pode acontecer. é uma coisa que, no primeiro dia, vai estar todo mundo calmo, né? Se acontecer uma celular flare que tudo pare por três dias, como vai ser, né? No primeiro dia vai estar todo mundo calmo, no segundo dia eles vão já começar a ficar nervoso, no terceiro dia já está todo mundo se matando, brigando, né? Por causa do medo. Então, é essa a coisa importante que a gente tem que olhar é estar preparado, porque pode acontecer. A gente não sabe, pode acontecer de pararem até carros, pode acontecer. E se acontecer, e o que que vai acontecer? O pânico do pessoal vai ser muito grande, né? A outra coisa passiva de acontecer é que a gente já tá tá vendo também. Não é que é uma coisa que vai acontecer naquele dia, que é uma desgraça que vai acontecer naquele dia. São atividades vulcânicas, que já estão aumentadas em vários lugares. Então, isso também pode trazer tsunami, pode trazer várias outras consequências. Então, isso daí a gente já sabe. Então, não é uma coisa do além. Isso tudo nós já sabemos mesmo. Então, toma cuidado, tá sempre atento quem mora perto de vulcão, né? Só se for... Pra ser o fim do mundo do jeito que fala, assim, da escuridão, só se fosse... Como eu me perguntar, uma das perguntas foi essa. Por causa da profecia da Nossa Senhora, dos três dias de escuridão, né? Então, o que pode ocasionar esses dias de escuridão, que poderia ocasionar, mas que a gente vai... Vai fazer o que os anjos estão dizendo de focar, né? E impedir se caso aconteça. O que poderia fazer é cair um meteoro, né? Na Terra. Poderia, porque vai subir toda aquela... Aquela fumaça, tudo, e vai tampar o sol, e daí vai ter dias de escuridão, e daí pode vir... Vai congelar totalmente, como se fosse a era do gelo, vai? Uma rápida era do gelo. Pode também ser atividade vulcânica, se for... Se fosse massiva, o que é uma coisa, assim, muito e muito difícil de acontecer. Erupções de todos os lugares, tudo junto, e muito grandes, e isso também poderia acontecer. Tem um vulcão que está sempre em erupção, lá na Bahia. Então, não tem muita força, porque está sempre em erupção, né? Então, a força não vem muito grande. Aqueles que ficam dormindo muito tempo, aqueles que dão aquela explosão muito grande. Mas tem algumas pessoas na ilha de Kauai, que estão tendo alguns problemas respiratórios, por causa daquele ar sufuroso mesmo, né? Que fica na atmosfera, eles estão respirando aquilo, porque o vento leva tudo para o Kauai, né? Então, essas coisas são passíveis de acontecer, e ficam na atmosfera. Então, é isso. O que chega para mim é... O solar flare, sim, pode acontecer. Caiu um meteoro aqui, ou um cometa, não sei. Não, não vai acontecer nada disso. Só que eles falam mesmo para a gente focar nas coisas boas, na proteção da Terra. Mesmo que se fosse acontecer alguma coisa assim, para de pensar nisso, foca na coisa boa. Então, até... A parte mais importante disso aqui é essa mensagem dos anjos. Então, eles não gostam muito desse negócio de ficar adivinhando o futuro justamente por isso, porque se é uma coisa ruim, aí a pessoa vai ficar pensando naquilo e vai manifestar aquilo, né? E é uma coisa que a gente sempre tem poder de mudar, né? Então, ao invés de todo mundo ficar pensando, nossa, vai cair alguma coisa, vai ter uma desgraça, eu estou te falando, não vai. Mas pare de pensar nisso, porque o poder da mente de cada um, vocês não têm ideia do que a sua mente pode fazer, e o que você ficar pensando nisso. Eles são muito práticos, sabe? Os anjos, eles falam muito para a gente, quando a gente começa a reclamar, olha, como vocês não estão fazendo nada, anjos? Olha o que está acontecendo na televisão, olha a quanta violência. Eles falam, faz alguma coisa, para de reclamar. Eles não querem que a gente fique reafirmando aquilo, sabe? Se você está, por exemplo, fazendo um post no Facebook para trazer a atenção das pessoas, você tem um objetivo com aquilo, você está tentando fazer o bem, alertar as pessoas, aí tudo bem. O que não dá para ficar repetindo aquilo de novo e de novo, várias vezes e recriando aquela situação, porque a gente está afirmando aquela situação, né? Eu acompanho o trabalho do Greg Braden, que ele é um escritor famoso aqui, quanto fisicista, há muitos anos, há mais de 10 anos que eu acompanho o trabalho do Greg Braden, adoro os livros dele, adoro as pesquisas que ele faz. Ele também fez muitos trabalhos maravilhosos com o Bruce Lipton, que eu adoro também, que trabalha com a nova biologia, que trouxe vários experimentos para a gente, dizendo como que o nosso poder da mente muda o nosso DNA, e a pesquisa dele com bebês e com hebreões, e a intenção dos pais com a criança, tudo, essa é a parte da minha paixão, né? do meu trabalho, que conhece, são as crianças, as novas crianças. Então, eu estou muito familiarizada com o trabalho do Greg Braden e do Bruce Lipton. E o que eu posso dizer para vocês é que o nosso poder da mente tem poder de fazer tudo. A única razão que não está fazendo ainda na sua vida, se a sua mente ainda não está fazendo aquilo que você quer, é porque você ainda não está acreditando, ainda não entrou lá dentro, né? Por isso que eu falo muito nas leituras para as pessoas assistirem um filme de segredo, por exemplo. Dizem, não, mas eu já li o livro. E eles continuam assistindo no filme, o filme. E o Greg Braden explica isso lindamente, ele diz assim que você acredita naquilo, você sabe, você já escutou aquilo várias vezes, que a sua mente tem poder de mudar a matéria, mas ainda não entrou. Então, às vezes, você precisa ver a cena, né? E eu vou mostrar a cena para vocês, que ele mostra em um dos vídeos dele. Você precisa ver aquela cena para realmente entrar num novo nível de consciência, para você conseguir manifestar aquilo. Porque a gente sabe que é possível, mas parece que ainda está bloqueado. E isso muda quando a gente vê, né? Então, vai ser interessante. Então, esse é um dos filmes dele, né? The Science of Miracles. Eu já vi alguns... Alguns vídeos explicando um pouquinho do trabalho dele. Em espanhol, eu não vi em português ainda, mas eu vi em espanhol, tem no YouTube, tem em vários lugares. Mas, basicamente, essa cena é de uma pessoa que tinha câncer e um tumor e de três índices, né? São mais ou menos uns seis centímetros, mais ou menos. E ela tinha muita fé no poder do som e tinha pessoas da cultura dela e tal. Com ela no hospital, então, tem uma imagem do ultrassom dela com o tumor, né? Na bexiga. E desse lado, o ultrassom em tempo real. E em mais ou menos três minutos, né? Eles estavam recetando o mantra. Mas o poder não é o mantra, tá? O poder é que ela acreditava no mantra. É o poder do seu... Da sua crença, do que você acredita. Tudo aquilo que você acredita é. É exatamente assim. Então, eu tinha três pessoas com ela fazendo esse mantra pra assumir aquele tumor. E daí você consegue ver. O tumor vai apagando, apagando, apagando e vai embora em mais ou menos três minutos. Isso é o poder. Por que ela tinha outras pessoas com ela? Então, tem duas razões pra isso. A pessoa consegue fazer sozinha? Consegue. Uma pessoa sozinha consegue fazer qualquer milagre. Mas isso é uma coisa do ser humano. A gente gosta de estar juntinho. A gente se sente mais poderoso quando a gente tem outras pessoas, né? E também tem... Que quando a gente se junta a várias pessoas numa causa só, né? Até Jesus já falava isso. O poder daquela causa é multiplicado, né? Então, tudo isso ajudou. Foi maior a energia pra conseguir fazer aquilo. E também deu fé pra ela. Então, várias pessoas com fé pra fazer aquilo. Então, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Pra vocês verem como é possível fazer. Tem casos de pessoas que mudam a cor dos olhos até só com a crença da mente, tá? Pra vocês verem como a gente é poderoso. Um exemplo disso, que aliás é muito bem conhecido na psiquiatria, são pessoas que têm dupla personalidade. Quando eles estão numa personalidade, o olho fica azul. Quando tá na outra personalidade, o olho fica castanho. Então, isso acontece. Tem gente até usando hipnose. Agora, se você olhar online, você vai ver hipnose pra deixar o olho azul ou coisa assim. Existe pra tudo, tá? Fazem hipnose pra PDPS, fazem hipnose pra tudo. Você só precisa acreditar. E o ser humano tem a tendência de acreditar mais quando vê outros seres humanos que já conseguiram. A gente tem uma tendência a usar as pessoas de exemplo, né? Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que é totalmente líder, né? E geralmente esses líderes são super julgados, né? Se a gente olhar na nossa história, a gente vai ver isso. Então, a gente gosta de copiar muito. O ser humano copia demais. Então, vendo esse vídeo vai te fazer bem pra te reenforçar mais ainda essa ideia pra você começar a fazer milagre agora. E tudo que eles estavam sentindo era o sentimento de como é que se sentiu estar na presença de uma mulher que já está mecançada, completamente criada, completamente capacitada. Eles não estavam vendo ela como uma mulher que estava morta. E eles não estavam dizendo que é um câncer ruim, você tem que ir embora. Não, 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 não. Tem alguns em espanhol, alguns em inglês. O dia 12, 12 e 12, que vai ter um portal muito grande. Então, a gente teve o portal do 11 e 11, teve o do 10 e 10, do 9 e 9 e 9. E esse vai ser o último, né? E o mais forte, porque não existe 13, 13, 13. Então, vai ser muito forte, vai estar muito aberto, vai ser uma conexão, assim, fantástica de todo o universo. E também, claro, de ser uns dias antes do 12 e 21, 12, né? Vocês sabem, é... 21, 12 e 12, que é do dia 21 de dezembro. Então, como é uns dias antes, então, estão propondo no mundo pra a gente, ao invés de parar, né? Ao invés de ficar pensando besteira, de ficar pensando que vai cair alguma coisa, a gente olhar pro 12 e 12 e 12 como uma forma de todo mundo se conectar, e é o que eles estão chamando de salto quântico, né? Que é um termo muito do Greg Braden. Então, salto quântico, porque nós temos o poder de fazer isso. As pesquisas que o Greg Braden traz pra gente são tão maravilhosas, eles pegaram... Eles pegavam um grupo de várias pessoas, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, um lugar, e pegavam 4% de pessoas daquele grupo pra meditar pela paz. Foi um dos exemplos que ele deu. Então, pegaram quatro pessoas, quatro meditadores, pra imaginar paz, pra visualizar paz por um tempo. E foi incrível, porque os resultados, eles não estavam nem esperando, né? Que somente 4% fosse fazer tanta diferença, porque, na verdade, apareceu até nos jornais que houve uma diminuição da criminalidade no lugar. Então, é maravilhoso. Poder da mente pode aumentar a pH da água, diminuir a pH da água, pode fazer absolutamente tudo. E quando a gente tem várias outras pessoas, a gente se sente mais poderoso, a gente acredita mais, porque tem outras pessoas. Não adianta você trazer pessoas que não acreditam, estão te testando, daí você evita até de falar com esse tipo de pessoa, porque é muito fácil voltar, né? Pra trás. Então, o que eles estão propondo nesse dia 12, 12 e 12, são todas as pessoas das 11 e 11 da manhã até 12 e 12, no seu horário local, não importa onde você está, tudo isso tem um poder maravilhoso e vai fazer uma cadeia linda. Fazer do seu jeitinho, meditar pela paz mundial, ou visualizar, ou mandar reiki pro planeta, o que você sentir no seu coração. não importa a forma que você fizer, o importante é a sua intenção de elevar a vibração do planeta, de trazer paz pro planeta, amor, amor é tudo. Se você não sabe o que pede, envia uma chama rosa pro planeta, envia a chama violeta pro planeta, né? Isso já é mais que suficiente, decretos, entra no meu site, dá uma olhada nos decretos, escolhe algum que você goste lá, um ou dois, faz os decretos da chama violeta. Que, aliás, é outra coisa muito interessante também, as canalizações do mestre Sanjiman, que ele fala pra tudo dia 23, a gente fazer decretos da chama violeta por três horas. Três horas é bastante, se você tá afim de resolver seus problemas pessoais, tenha um truque, não dá pra você ficar sentado parado três horas, é muito difícil nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar tudo, mas a chama violeta funciona de qualquer forma, então você sabe dos decretos de cor, você pode fazer enquanto você tá se arrumando, pode fazer enquanto você tá no banho, no caminho do trabalho, por muito tempo eu levava num CD gravado, eu dirigia pro trabalho 30 minutos, mas 30 minutos em casa já era, na volta já era uma hora. Tem pessoas que fazem literatura comigo também, que colocaram no iPod e vai no ônibus, porque é tanto tempo que a gente passa no trânsito, principalmente em São Paulo, então, por que não? Coloca a chama violeta, vai ouvindo, porque a sua mente subconsciente vai repetindo aquilo com o tempo, a mente subconsciente funciona como gravador, e a chama violeta faz essa transformação, é muito poderosa mesmo, é muito importante, então transforma tudo que é diferente da presença do Sol, na perfeição, então com certeza isso vai fazer uma diferença grande, então sabendo disso, sabendo de tudo que está acontecendo, voltando lá a pergunta de vocês, vai acontecer uma desgraça de 12, 12, 12? Não, mas a gente pode proteger o planeta, pode levar o planeta, pode evitar caso fosse acontecer alguma coisa ruim, podemos sim, como a gente faz isso, é visualizando todo mundo junto, no dia 12, 12, 12, que estão chamando do salto quântico, é a gente, todo mundo junto se unir pela paz do planeta, e com certeza isso vai fazer uma diferença incrível, fez diferença nas pesquisas que o Greg Braden traz, até da criminalidade de Nova York, já chegou até em uma das pesquisas dele, que chegou a diminuir a criminalidade de Nova York, 4% não é tanto assim, e já faz uma diferença, eu tenho certeza, que a gente se unindo, todos vocês trabalhadores, elas que me acompanham, são várias pessoas, a gente consegue trazer muito mais do que 4% para fazer isso, tem muita gente de São Paulo também preocupada nessa época, porque está tendo muita criminalidade, os tiros e o pessoal atirando, então, ao invés da gente ficar pensando nisso, ficar pensando no tiro, ficar pensando, tudo isso não vai adiantar nada, a gente só pode piorar as coisas, então, o que a gente vai fazer é chamar os anjos, chamar o Cândido Miguel Proteção e visualizar paz, coloca lá uma luz branca de paz, tem gente que pega uma foto do mapa, eu tenho um globinho pequeno de vidro e que eu coloco o reiki lá, então, não importa a forma que você fizer, contanto que você esteja mandando essas intenções, tem gente que prefere oração, falar mesmo, o jeito que você achar melhor, usa sua fé, respeita sua fé, se você é mais católico e se prefere falar com Jesus, fala com Jesus, se você é budista, quer fazer do seu jeito, com a meditação, com o Buda, faça, como você quiser fazer, se você é reikiano, quer mandar reiki, manda, não importa, contanto que você esteja focado e a sua intenção está na paz do planeta. Lembra também quem gosta dos mestres ascensionados, lembrar que toda vez que a gente faz alguma coisa pelos outros, pelo planeta, o mestre Eumória, da chama primeira azul, prometeu que ele trabalharia nos nossos problemas pessoais se nós tirássemos tempo para decretar pelo planeta e pelas outras pessoas. Então, tudo o que você precisa fazer é escrever o seu problema num papel, a lápis, dobra lá o papelzinho e coloca, e chama Eumória e põe a sua mão em cima. Então, está aqui o seu joelho, você põe o papelzinho lá com o seu pedido e põe em cima. Algumas pessoas colocam uma foto do Eumória aí em cima, que tem milhares na internet, e você tampa, e enquanto você decretar pelo planeta, ele está trabalhando para a solução dos seus problemas pessoais. Então, acho que eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos que não vai acontecer nada, estamos passíveis só de alguma solar flare, que é essa tempestade, mas não vai cair nada, não vai ter nada disso. Fiquem tranquilos, mas com certeza parem de falar besteira e parem de pensar besteira, porque a gente tem sim o poder de criar esse tipo de coisa, tá? Não dizer que vai acontecer, porque não vai acontecer, fiquem tranquilos, mas os anjos querem realmente que a gente fique mais positivo, a gente confie mais, e pare de arrumar o problema, né? Então, fiquem com Deus para leituras angelicais, entre no meu site www.micristalind.com Angel blessings to you!